A minha contribuição foi, basicamente, participar numa mesa redonda sobre os desafios dos laboratórios associados em Portugal até 2030, que são muitos, e portanto, digamos, fazer uma espécie de análise e avaliação desses mesmos desafios. Esses desafios incluem, obviamente, o financiamento, incluem a missão dos laboratórios associados. Hoje temos 40 laboratórios associados e a sua missão é ainda pouco clara e é qualquer coisa em que nós temos que trabalhar. Naturalmente, as carreiras científicas. As carreiras científicas são absolutamente fundamentais. Há um problema em Portugal relativo às carreiras científicas que faz com que nós estejamos sistematicamente a perder os nossos melhores, ou seja, a serem capazes de reter ou de atrair talentos para a investigação e isso é qualquer coisa que temos que corrigir se quisermos continuar o caminho de crescimento e da relevância da ciência portuguesa. E, por outro lado, uma coisa que me é mais cara que é, digamos, a aproximação da ciência das universidades, a ciência está separada das universidades há muito tempo, foi um caminho que foi feito e que era necessário ter feito, eu acho, para a construção de um edifício sólido de ciência e tecnologia, mas passaram 25 anos e o mundo mudou e, portanto, hoje acho que a ciência deve aproximar-se ou ser novamente devolvida às universidades e que as universidades devem distinguir-se pela investigação que fazem, deve ser a característica que é fundamental no percurso das nossas universidades, deve ser essa investigação. Hoje não é assim e as universidades são muito próximas, fazem o mesmo, são iguais e eu acho que já não há mais tempo para isso e foi isso que eu vim dizer, obviamente que é uma opinião minha, prende-me, como eu disse, só a mim, mas creio que a atual equipa ministerial pensará muito ao longo destas linhas, espero eu. Professor, e ter todos os anos um palco como este, como a Ciência 2022, para discutir esses e outros temas para o desenvolvimento da ciência, também é importante? É, exatamente, é muito importante, muito importante esta realização, eu participo neste encontro, neste formato desde 2010, começou por ser organizado na Fundação Carlos Globenken e depois passou para aqui, mas essa foi também a minha última nota e a minha última nota foi é muito importante, mas também é muito importante que saia de Lisboa e, portanto, propus-me, com outros colegas de outras universidades, organizar isto fora de Lisboa, porque não, era bom que este palco fosse rodando, porque na região centro e na região norte existem condições para o fazer e era bom também para que outras pessoas e outras instituições pudessem também participar, participar mais diretamente. Legenda Adriana Zanotto